Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma possibilidade de cartão de crédito pra vocês, que é uma possibilidade pra aquelas pessoas que gostam de viajar, que é o cartão da CVC em parceria com o Banco Itaú. E eu quero dizer pra vocês que eu percebo que cada vez mais essas lojas, supermercados, marcas, estão pensando em criar o seu próprio cartão de crédito, porque essa é uma forma de atrair e também fidelizar clientes. E o bacana do cartão da CVC é que você consegue parcelar as suas viagens em mais parcelas e sem juros. Então, assim, hoje em dia eu costumo falar que só não viaja quem não quer, porque as facilidades são muitas. E esse cartão pode te ajudar a trazer bastante facilidades também. Então, isso que é bacana, né, pessoal? E ele foi feito, então, em parceria com o Banco Itaú, e eu percebo que o Banco Itaú tem firmado bastante parcerias nesse estilo. E o que também é bom pra eles, porque também é uma forma de atrair e fidelizar clientes, né, pessoal? Quero dizer pra vocês que esse cartão, ele oferece benefícios básicos, que hoje já pode ser considerado benefícios básicos, como, por exemplo, tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, você consegue gerar cartão virtual pra fazer as suas compras online com mais segurança, tá? Ele é um cartão internacional, você consegue cadastrar ele nas carteiras de pagamento pra facilitar também ali o seu pagamento, e ele é oferecido na bandeira Visa. Então, além de você contar com os benefícios do cartão e do banco, você também conta com os benefícios da bandeira, como, por exemplo, o programa Vai de Visa, onde você consegue ganhar descontos e vouchers em parceiros Visa, tá? Você também consegue, com esse cartão, acumular pontos e trocar por descontos em passagens aéreas, hospedagens, locação de carro, entre outros produtos e serviços oferecidos em viagens nacionais e internacionais, tá? Com esse cartão, você também consegue parcelar as suas viagens em até 14 vezes sem juros, tá, pessoal? Então, ele foi lançado também com um programa de fidelidade pra que as pessoas gostassem desse cartão, tá? Que é o CVC+. Você ganha um ponto a cada R$3,00 gastos, tá? Ali na CVC, e você, em qualquer compra, aliás, e você ganha pontos em dobro durante viagens compradas na CVC. E depois você pode trocar por descontos e tudo mais, tá? Faturas acima de R$3.500, tem a isenção da anuidade. Se não, você vai pagar R$24,00 por mês de anuidade, tá? Mas, também, se você conseguir só atingir metade, você ganha 50%. Então, tem mais algumas possibilidades de você isentar ou diminuir o valor da anuidade. Que, na minha opinião, não é caro, considerando os benefícios que oferece, tá? Você também consegue transfer grátis para o titular do cartão na compra de uma hospedagem. Opa, gente! Deu um pequeno engasgo aqui. Flexibilidade de check-in e check-out de acordo com o destino também. Parcelamento das taxas de embarque, tá? E você também consegue 50% a mais do limite ao fazer a primeira compra em uma loja CVC na contratação do cartão. Que legal, né, pessoal? E daí, você conta também com vários benefícios da bandeira, como, por exemplo, Visa Airport Companion, onde você tem acesso a salas VIP e descontos em restaurantes, lojas e serviços do aeroporto também, tá bom, pessoal? E é isso! E pra você fazer a solicitação, você pode fazer através do site, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Ou você também pode se dirigir a uma agência da CVC e fazer pessoalmente. Basta você preencher com os seus dados, é só seguir o passo a passo, que já é bem auto-explicativo. Depois disso, se você for aprovado, é só usar com consciência, tá bom, pessoal? Vale lembrar que cartão de crédito é, sim, brinquedo de gente grande. E sempre precisamos avaliar conforme o nosso estilo de vida e precisamos usar com responsabilidade, tá bom? É isso, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!